Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou te mostrar, olha só, vou te mostrar exatamente como que você vai ter acesso ao Canva Pro, olha só, você vai ter acesso ao Canva Pro por exatamente um ano, tá? Vou te mostrar as vantagens que você tem, todas as vantagens que você tem, não todas porque se for navegar pelo Canva a gente vai passar o dia inteiro aqui ou dias mostrando os recursos, mas vou te mostrar os recursos principais para a gente ficar mais uso, inclusive eu estou utilizando um template do Canva onde eu consegui, olha só, utilizando o template do Canva, onde eu já consegui já em 30 dias mais de 126 mil seguidores, mas eu estava tendo 128 mil seguidores no Instagram, mas isso é vídeo para outro dia, tá? Hoje eu quero te mostrar como que você pode ter acesso a uma das melhores plataformas onde você pode criar suas mídias, seus vídeos, inclusive você pode criar vários templates para vídeo dark, né? Hoje está bombando aí, muita gente acha que não, porque não sabe o processo de fazer e o conteúdo certo, tem muita gente que vai pegar carona nos vídeos dos outros e acaba fazendo exatamente o que o cara está fazendo, tem a criatividade de fazer uma busca minuciosa, né? Para encontrar um conteúdo que realmente ele vai sair na frente e vai se destacar, tá? Mas isso também não vem no caso, porque isso também é vídeo para outro momento, tá? Eu quero mostrar para vocês como que vocês podem ter acesso aí ao Canva Pro, cara, sensacional, tá? Vou entrar agora aqui na minha conta aqui, olha só, estou aqui dentro da conta do Canva Pro, olha só, tá? Quais as vantagens que você tem de ter o Canva Pro, tá? Cara, eu acho que sem sombra de dúvida, tá? Inclusive pelos templates, pelas imagens que eu posso encontrar aqui, para você ter ideia, é se eu vim aqui, hoje para vocês terem ideia, hoje mesmo, é um exemplo, que muita gente que fica aí se matando em busca de avatares, presta atenção, fica se matando em busca de avatares, que seria aqueles avatares para a criação de vídeo Dark, tá? Para colocar aqueles vídeos que você coloca, é uma animação, onde você pega aquela animação e coloca lá dentro do Canva, né? Coloca lá dentro do Canva, lá dentro do vídeo, para que esse vídeo seja monetizado. Cara, tem tudo aqui dentro do Canva Pro, tudo, tudo, tá? Tudo que você imaginar, tá? Aqui dentro do Canva Pro, você consegue criar site, você consegue, inclusive, se é um outro modelo aqui, que seria um modelo de documento, você preenche ali, você consegue criar, tipo, você tem ideia, você consegue desenvolver, achei, colocar a banha, colocar tudo dentro do Canva Pro, tá? Então, sem sombredor, para mim, é uma das maiores plataformas que tem, é o Canva, né? Eu trabalho com ela há muito tempo, inclusive, você pode ver aqui, ó, eu estou aqui na equipe 4, e, cara, eu tenho direito a isso aqui por um ano, tá? Tudo que é bom, eu trago para você, se não fosse bom, não trazia, tá? Porque a gente tem muito que ajudar o outro, tá? Nesse mercado, a gente tem que ajudar o outro, e a gente vê que tem muita gente que está atropelando, passando por cima dos outros, para fazer algumas vendas, aqui não. Aqui a gente traz o que realmente funciona, e coisa que é bom, se é bom para mim, a gente tem que trazer para o próximo, tá? Então, olha, para você ter ideia aqui mesmo, eu estou com um projeto de um site de decoração, tá? E o que acontece? Em cima disso aí, eu preciso encontrar imagem, tá? Imagem para fazer os posts do Instagram, os posts do Pinterest, inclusive o Pinterest está me dando muito tráfego por site, e daí por diante, tá? O que acontece? Então, para me encontrar imagem sem direito autoral, que eu consigo trabalhar de boa, olha só isso aqui, cara, isso aqui é sensacional, um dos exemplos, tá? Olha só, inclusive, pessoal, se você quiser ter acesso agora ao Canva Pro, tá? Olha só, se você quiser ter acesso agora ao Canva Pro, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou vai estar fixado no primeiro comentário, tá? Cara, é sensacional, tá? Daqui a pouco, fica comigo até o final, que daqui a pouco eu te mostrar os recursos que você vai ganhar ao ter acesso ao Canva Pro, tá? Olha só, o que eu acho mais legal aqui são duas coisas que eu acho mais bem legal aqui, tá? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês aqui, ó. Se eu venho aqui no Pixabay aqui, ó, vou colocar aqui Pixabay, olha só que sensacional, ó, isso aí é uma dica de ouro, tá? Dica de ouro para vocês, tá? Vou colocar aqui agora, vamos pegar aqui vídeos, cadê vídeos? Olha só, olha as vantagens, tá? Olha o doutor, no Pixabay aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é... Ex, cadê, vou colocar, é... Vou colocar aqui, é... Animação... Deixa eu ver, é, deixa eu ver, animação... É, deixa eu colocar aqui, expressão... Deixa eu só corrigir aqui... Expressão, é, humana... Que é o que muita gente está utilizando nos vídeos dark, tá? Vamos pegar aqui, ó... Expressão, humana... Olha só, um exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui... Deixa eu achar uma bem legal aqui, ó... Deixa eu ver... Colocar aqui, expressão, colocar a trilha humana aqui... Se a gente acha uma coisa aqui que eu estou utilizando, a gente está utilizando bastante nos nossos vídeos... Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Porque tem muita gente utilizando esses conteúdos para os vídeos dark, tá? E através disso aí você consegue criar uma marca... Deixa eu desfachar ela aqui... É... Colocar, deixa eu achar aqui, expressão... Colocação... De mulher... Precisa achar exatamente o vídeo aqui para você ver como você pode estar utilizando esses vídeos... Para criar uma marca para o seu Instagram, tá? Para o seu Instagram, para o seu TikTok... E hoje que você pode conseguir criar TikTok, Instagram... Vai fazer muitos... Tem muitos seguidores, inclusive... Eu e a nossa que tem uma conta aí no Instagram com mais de 120... Estava com 127 mil seguidores ontem, tá? Tudo isso utilizando... É... Os recursos do Canva... Deixa eu pegar aqui, ó... É... Cadê? Precisa achar exatamente... A animação... Ver se isso aqui é a animação... Não sei exatamente o nome, se é a expressão... Como é que é o nome, tá? Vamos pegar aqui, ó... Colocar... Isso aparece aqui... Beleza, já achei aqui já, tá? Só preciso achar exatamente o vídeo que eu queria mostrar para vocês... Que foi o que eu estou utilizando, tá? Mas é exatamente, ó... Olha esses avatóis aqui... Tem umas avatóis aqui que você pode estar utilizando... É... Nos seus vídeos... Eu quero mostrar para vocês um exemplo de vídeo... Vamos ver se você consegue achar mais aqui... E você pode criar uma marca, tá? Esse daqui, ó... Olha, sensacional... Olha só... Olha isso aqui, ó... Isso aqui que eu queria mostrar para vocês... E... Por que que eu estou mostrando aqui para vocês? Daqui a pouco a gente voltar para o carro... E você vê que você consegue achar isso aqui, tá? Olha só... Se eu clicar aqui agora... Nesse vídeo aqui... Pensa comigo aqui agora... Vamos abrir esse vídeo aqui... Aqui... Eu vou mostrar todos os vídeos dessa mulher... Como é que a gente faz para saber isso aqui, ó... É... Olha só... Se a gente descer aqui para baixo... Vai ter todos os vídeos relacionados... Só que acontece... Tudo isso aqui é pago... Eu tenho que pagar para ter acesso a isso aqui... Inclusive, para você ter ideia... Para mim ter acesso a esse conteúdo aqui... Eu tenho que pagar... É... Pelo menos por mês... R$75, tá? Tá? É... É... E se você... Quando o senhor te fala que você consegue ter essas mesmas imagens... Ou relacionada a ela... Totalmente gratuita no Canva... Para você ter ideia... Como é que você vai fazer um vídeo daqui aqui... No final você quer fazer uma chamada para ação... Para a pessoa se inscrever e tudo mais... Olha as expressões que essa mulher está fazendo, tá? E aqui você tem que pagar R$75 para ter essa mulher... Ou você ter... Ou você poder baixar esse vídeo aqui de alguma forma... E ela vir com essa marca d'água aqui... Não sei se você consegue ver... Mas tem uma marca d'água aqui... Agora, preste atenção nisso aqui... Olha a quantidade de vídeo que tem aqui... Inclusive, essa aqui, ó... A primeira expressão dela que está fazendo aqui... É apontando os dois dedos para baixo... Apontando... Claro que aqui você colocaria aqui... Uma chamada para ação... Nesse outro vídeo aqui... Ela está dando uma expressão de curiosidade... De quem está prestando atenção... É... Quer ver se você está atento ou não... No que ela está falando... A isso... Ou seja, ela confirma... Ela está vendo? Show de bola... E isso daí segue... Tá? O mais vídeo... Tem bastante vídeo de expressões... Um exemplo... Você quer fazer uma vez essa menina aqui, ó... Apontar para algum lugar... Um exemplo... Se inscreve aqui... Dá um like... Alguma coisa... E eu vou te falar... Que você consegue ter tudo isso... Vamos clicar aqui para ver quanto está esse vídeo... Olha só... Esse vídeo aqui está... Mesmo com a R$ 75... Ou seja... Como que eu faço para buscar esse vídeo lá no Canva... Cara... Olha só... Canva Pro... Tá? Canva Pro... E você vai ter acesso a esse Canva Pro... Hoje mesmo... Caso você queira... O link está aqui na descrição desse vídeo... Ou fixado no primeiro comentário... Normalmente o que é que eu faço? Eu venho aqui... Pego a descrição do vídeo... Copio a descrição desse vídeo... Olha só... Vou copiar a descrição desse vídeo aqui... Vou copiar... Vou botar aqui agora no Canva... Tá? Vou botar aqui no Canva agora... Vou... Vou criar aqui um projeto em vídeo... Cadê? Vamos colocar aqui um vídeo... Clicar aqui em vídeos... Tá? Colocar um vídeo como se fosse vídeo para o YouTube... Isso aqui... Vocês trabalham com o vídeo Dark e tudo mais... Isso aqui é sensacional... Tá? Inclusive... Cara... O tempo aí que tem aqui... Olha as miniaturas que já tem prontas aqui já... São tudo miniaturas prontas... Que é só você preencher ali... Vamos pegar aqui um vídeo para o YouTube... Vou colocar em vídeo em branco... Deixa ele carregar aqui... Olha só... Vou pegar aqui... Vou descer aqui embaixo... Aqui vou procurar a parte de vídeos... Clica aqui em vídeos... E vou clicar aqui agora... E vou colocar aquela descrição... Olha só... Tô passando para vocês uma mina de ouro... Que eu faço todo dia... Para encontrar os vídeos que eu quero... Sem precisar pagar nada... Muita gente hoje utiliza o Pixabay... Aqui ainda estava aqui agora... Pixabay... Coisa assim... Para encontrar esse conteúdo... A maioria das vezes a pessoa baixa esse conteúdo... Com marca d'água... Aqui não... Aqui você vai pegar limpo... Tá? 100% limpo... Vou clicar aqui... Agora vou dar um... Pesquisar... E olha só... E olha só quem está aqui... Olha só o que é que eu te falei... Gente... Olha só o que é que eu te falei... Tá aqui ó... Olha só... Veja só... Vamos pegar aqui agora... Vamos deixar esse vídeo aqui... Tá? Olha só... O que acontece com isso aqui... Esse vídeo aqui está custando 75 reais... Cara... Sensacional isso aqui... Isso aqui é top... Depois que eu descobri isso aqui... Junto com a nossa equipe... A gente hoje... Não compra mais vídeo... Porque... Com a gente ter o Canva Pro... A gente tem todos os recursos... Que beneficiam a gente... E a gente se tem um conteúdo de qualidade... De conteúdo de qualidade... Cara... Sensacional... E com esses vídeos aqui... Um exemplo... Esse vídeo aqui... Eu utilizaria... Que cena eu utilizava ele... Eu podia utilizar... Outros vídeos dela... Ou relacionado a ela... No começo... Olha só a quantidade de vídeos que tem aqui... Tá? Todos esses aqui são vídeos... São avatars... Que você pode estar utilizando... São avatars que fazem expressões... E você pode estar utilizando os vídeos Dark... Tá? Nesse caso aqui... Desse vídeo aqui... Eu podia estar utilizando... Esse trecho desse vídeo aqui... Tá? No final do vídeo... Um exemplo... É... Quer saber mais informação sobre um produto... Aí eu colocaria aqui... O botão de clique aqui... E a mulher apontava... Chamando pra ação... Entendeu? Ah, se inscreva... Se inscreva... Mas se inscreva no Instagram... É... Siga tudo mais... Todas as chamadas... Fazia aqui... Inclusive nos próximos vídeos... A gente vai te ensinar... Como que você consegue remover... Todo esse trecho aqui... Não é como... Não é como... Não é como aqui não... É remover mesmo... Todo o fundo... Sem afetar... Nada... Da imagem dessa mulher... Cara... Tudo isso... Cara... Tudo isso... E você só tem acesso a essas informações... Utilizando o Canva Pro... Tá? Ou seja... Às vezes a gente fica se matando... Atrás de... De imagem... De vídeo pra trabalhar... Inclusive aqui agora... Cara... Vamos botar outra função aqui agora... Essa daqui você já viu... Olha só... Vamos aqui agora... Pro Canva novamente... Vamos procurar aqui por... É... Vamos aqui em miniatura... Tá? Vamos aqui... Colocar aqui miniatura... É... Lembrando pessoal... Pode ser até acessar esse site aqui... O link vai estar aqui na descrição desse vídeo... Tá? É... Ou na descrição do vídeo... Ou no primeiro comentário... Vou clicar aqui em miniatura... Olha só... Só pra vocês verem... Gente... Um dos recursos... A gente vai falar muito do Canva... Tá? A gente vai trazer muito conteúdo sobre o Canva... Pra ajudar vocês de fato... A ter um conteúdo de qualidade... Tá? Olha só... Vou clicar aqui agora... Vou pegar aqui... Ver se eu consigo procurar... Pro... Pro... Pro projeto prêmio... Olha só... Acho que não dá pra ver aqui não... Tema... Quero trazer só os prêmios pra vocês... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui... É... Recurso plano... Deixa eu ver aqui... Ó... Ó... Não dá pra ver aqui não... Mas olha o preço... Ó... 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 Olha a média... Tá? Ó... Ó... Canva pra equipe... 400 reais... Canva Pro... É... Não sei se é por um ano... Tá? Mas tá aqui... Ó... É... 289... Deixa eu ver... É... Mais ou menos... Deve ser por um ano mesmo isso aqui... É... Deve ser mais ou menos por um ano... Ele... Nessa parte aqui... Tá? Agora vamos voltar aqui... Cara... Você vai ter acesso a isso aqui... Você não tem ideia... Como isso aqui é a show de bola... Tá? Queria ver se eu consigo... Essa é pra só os prêmios aqui... Que é pra você ver... Tá? Vamos pegar aqui... Agora eu vou aqui em... Clicar aqui nessa parte aqui... Vou clicar em qualquer um aqui... Um template aqui... É uma coisa que tem... É sensacional... Tá? Muito top! Tudo pronto... Só você preencher com seus produtos... Um exemplo... Você que trabalha com canal de emagrecimento... Olha que top isso aqui... Vamos pegar aqui agora... Vamos aqui no... Vamos clicar aqui em qualquer um aqui... Só pra eu te mostrar os recursos de imagem que você tem aqui... Tá? Olha só... Um exemplo... Eu vou... Quero criar um... Que nem eu tô desenvolvendo o canal Dark... De curiosidade... Tá? Um exemplo... É... Aqui ó... É... Vamos colocar aqui o significado dos sonhos... Tá? Vamos pegar aqui... É um dos canais que eu tô fazendo... É... É... Sonhar... Por que eu fazendo isso aqui? Porque através disso aqui eu vou encontrar tudo que eu preciso pra montar o meu conteúdo... Lá no... 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 No canva... Tá? Vou colocar aqui... Sonhar com cobra... Tá? Vamos pegar aqui... Sonhar com cobra... Um exemplo... Tá? Pra você entender... O que acontece... Vamos tentar pegar dessa forma aqui ó... Como é que eu posso pegar? Primeiro pelo nome... Tá ok... Vou voltar aqui no canva... Vou colocar aqui em vídeos... Vamos colocar aqui... Isso aqui pessoal... São recursos pró... Isso aqui você não vai encontrar gratuito... São recursos pró... Tá? Ah José... Mas eu não quero... Eu vou fazer... Eu quero fazer eminário... Uma miniatura relacionada... Então se eu vir aqui em imagem e foto... Tá? Foto... Tá? Inclusive se você não sabe... Tem muita gente... Tem muita gente que fica se matando aí... Em site... De site de banco de imagem... Com o Pixabay... O bem né... Como você não sei como se fala esse negócio aqui... E outras plataformas aí... Em busca de imagem... E a maioria das vezes... Quando você clica aqui... A imagem realmente... Às vezes não é paga... Não é gratuito... É pago... Você clica lá... E vai pra um lugar que você tem que pagar... Pra baixar essa imagem... Ou você vai dar um print nessa imagem... Pra tentar copiar essa imagem... Sendo... Que aqui no canva... Você já tem tudo... Tá? Vai só clicar aqui ó... Vamos aqui em buscar por foto... Vou colocar aqui agora aqui ó... Imagem tá? Ah... Sonhar com cobra... Vamos pegar aqui... Aterral... Sonhar com cobra... Colocar cobra né... Porque... Não misturou tudo... Sonho e cobra... Vai ficar meio zoado aqui... A pesquisa pra eles... Olha aqui ó... Olha... Olha aqui ó... Tudo... Tudo sem... Como é que fala? Sem... Sem fundo... Já tudo pronto já... Ou com fundo também... E aqui... Olha a quantidade tá? Um exemplo... Se eu fosse utilizar no vídeo... É... Eu poderia até utilizar essa imagem aqui... Tá? Um exemplo... É uma imagem que ela tá... A maçã com a cobra... Ou seja... Já mostra aí uma forma de... De tentação né... Onde uma pessoa... É... Tá vendo aqui... Você pode ver que na imagem aqui... Tem uma... Tem um assombramento de um rosto... E aqui tá a cobra... Ou seja... Tá aqui já tá... Um pouco de expressão de tentação... Ou seja... Então a pessoa acaba... Por curiosidade... Você faz uma chamada legal aqui... Um exemplo... Você coloca ali no texto aqui... Tome cuidado... O seu título... É sonhar com cobra... O que significa? Então você poder colocar aqui... Colocar aqui agora... Um exemplo... Você corre perigo... Por que chama atenção... Para quem gere... Clique na sua miniatura... Tá? Vamos pegar outra imagem aqui... Para você ver... Todos esses recursos aqui... São pró... Tá? Tudo que você tá vendo aqui... São pró... Ah... Isso aqui é gratuito... Mas esses aqui são pró... Pra você ter ideia... Vamos pegar aqui agora... Olha só... Já... Olha só outra imagem aqui... É... Você pode deixar essa aqui... Fixa aqui... E você pode dar um play agora... No vídeo aqui... Para nós ver como é que... Fica aqui... Ó... E daí por diante... Tá? Gente... Todos esses recursos são pró... Gente... Eu vou ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Dessas informações... Eu tô te mostrando aqui agora... Como você pode ter acesso... Mas como que eu posso ter acesso... José... Você vai ter acesso... Clicando no link... Que tá aqui na descrição do vídeo... Tá? Leia a descrição do vídeo... Ou ele vai estar fixado aqui no primeiro comentário... Vocês vão ter acesso... Uma das melhores plataformas... Vou trazer mais conteúdo... Demonstrando como que eu trabalho com o Canva... O que é que eu faço... Inclusive vocês vão ver vídeo aqui no canal... Onde a gente tá gerando tráfego... Tá? Tráfego pra um determinado lugar... Você vai ver quando fizer o vídeo... Utilizando o Instagram... Muita gente fala assim... Ah... Mas não dá pra gerar tráfego com o Instagram... Já cheguei a fazer... Mil visitas por dia... Utilizando o Instagram... Pra vocês terem ideia... Tá? Mil visitas por dia... E agora é pouco... Tá recente... Por isso que eu não quero trazer conteúdo ainda... Eu quero só... Deixar o negócio crescer mais... Pra trazer o conteúdo pra vocês... Mostrar pra vocês... Ensinar pra vocês... Como a gente fez... E se você também for fazer... Você vai ter resultado também... Tá? Mas é isso aí... Isso aí eu vou ficando por aqui... Inclusive tá? A gente tem o nosso treinamento de Mercado Livre... Que se você quer aprender de fato... A ganhar dinheiro... Olha o que eu tô te falando... Tá? Ainda dou a garantia... Que se você não fizer venda... Se você não fizer venda... Aí... Em 60 dias... Porque se eu falar pra você... Ah, 30 dias... Pode ser que você faça... 10 dias de 30 a 40 a venda... Em 30 dias... Mas demais... Eu não sei... Não sei se o trabalho... Se o seu esforço... Às vezes tem gente que consegue... Trabalhar mais... Ou trabalhar menos... Mas eu te dou uma garantia... Tá? Dou uma garantia pra você... Que se você não fizer venda... Utilizando o nosso método... Tá? O nosso método... De vender produto digital... No Mercado Livre... Inclusive eu vou deixar o grupo aqui... Olha só o que eu vou fazer por vocês... Tá? Vou deixar o grupo do nosso treinamento... Na descrição do vídeo... Você vai entrar lá no grupo... Vai acompanhar... Você não precisa comprar nada... Acompanhe o grupo... E você vai ver que tem pessoas... Fazendo de 80 a 100 reais... Todo dia... No Mercado Livre... Tá? E quase todos os alunos... Estão vendendo... Por isso que eu te dou a garantia... Eu... 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 Eu confio no que eu tô falando... Tá? Dou a minha garantia... Que se você não fizer vendas... Vendas... Não é venda... É vendas... Tá? Não é uma venda não... É vendas... No Mercado Livre... Utilizando produtos digitais... Digitais... Que acha que a gente... Que acha que vai vender PLR... Se você colocar PLR... Lá no Mercado Livre... Tá? 99% se dá mal... Acaba perdendo a conta... Ou tomando restrições... De 7 dias... De 15 dias... Daí por diante... Tá? Então... Se você tá achando que... Ah... Eu tenho um... 2 mil PLR... Se você quiser colocar... Vai pra sua conta própria... Que eu não tô induzindo ninguém... A colocar PLR... Produtos digitais... E esses produtos digitais... Se você entrar no grupo... Ou se você ver aqui no meu canal... Assistir... Você vai ver... Entender de qual produto... Que eu tô falando... E com esses produtos... Você consegue muito bem... Ganhar uma renda legal... No Mercado Livre... Sem precisar se esforçar... Tá? Gente... É... Uma horinha por dia... Tá? Ah... Não tem muito tempo... Trabalha uma horinha por dia... Ali aplicando o nosso método... Que você pode ter certeza... Que você vai sim vender... E eu te dou a minha garantia... Beleza? Vou ficando por aqui... Lembrando que se você ainda não se inscreveu... No canal... Se inscreve no canal... Também aqui abaixo... Vai ter o canal da nossa amiga... Da nossa parceira... Agnal Media... Vai lá e se inscreve no canal... O canal dela é sensacional... Ela também vai trazer muito conteúdo... Do Canva... Que você tem certeza que você vai gostar... Beleza? Vou ficando por aqui... E até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...